Olá, amores, tudo bom? Bom, meninas, o vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês três máscaras baratinhas para fazer colograma capilar, é isso mesmo. Bom, meninas, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já vai deixando o like e se inscreva no canal. Meninas, eu escolhi três máscaras retrô da escala, tá? E eu resolvi trazer, meus amores, esse tipo de vídeo aqui para o meu canal porque desde lá do início eu sempre falei de hidratação, eu sempre mostrei resenhas aqui no meu canal, então nada mais justo do que trazer um colograma capilar para vocês. Então, a primeira máscara que eu vou mostrar aqui para vocês é a amido de milho, tá? No colograma capilar, ela tem o efeito de hidratação, tá? Reposição de água, ativos de vitaminas, extratos vegetais, tá bom? Não que ela não contém outro tipo de óleos, né? Ela contém óleo de coco e de panthenol e manteiga de karité, mas no meu cabelo ela entra mais com hidratação, tá bom? Então, a primeira é essa aqui, a hidratação, tá? Muito baratinha, vocês compram essa máscara aqui até por R$6,00, R$6,50, muito baratinha. Fora, né meninas, que ela é vegana, liberada, não é testada em animais. Então, assim, como ela fala assim ó, ultra reparação, força e brilho. Mas, na etapa de colograma capilar, ela entra como hidratação, tá? Bom, meus amores, a outra que eu escolhi, tá? Pra entrar nesse colograma capilar, a parte de nutrição, é potão desmaiado, que também tem resenha aqui no meu canal, tá? É uma reposição de lipídios, tá? Nutrição, ela precisa sim, de reposição de lipídios ativos, óleos vegetais e manteiga. Ela também contém isso na composição dela e mais algumas coisas. Então, assim, essa máscara entrou no meu colograma capilar como nutrição, tá? É uma máscara muito boa, eu também uso ela como creme para pentear. As três pode ser usada, tá meninas? E eu gosto muito dessa máscara, tem um cheirinho muito bom. As três tem um cheirinho muito bom. Essa aqui tem um cheirinho de... ai meninas, é de... de pera, é uma delícia. E ela também é vegana e liberada, tá meus amores? Então, ela entra na parte de nutrição. E a última, meus amores, é a Divino Potão, tá? Essa linda aqui, ela entra como reposição de massas, tá? Ela tem ativos como queratina, colágeno e cistina, tá meninas? Então, meus amores, é uma máscara também maravilhosa, essa aqui da Divino Potão, tá? Ela também pode ser usada como creme para pentear, hidratação, também pode ser usada como condicionador. Essas máscaras são muito boas, tá? Ela também é vegana e liberada. Ela também tem as curvaturas aqui, tá meus amores? Não sei se vocês conseguem ver. Bom, meninas, é uma máscara também que não é testada em animais, tá? É algo muito bom. Então, o cheiro, o cheiro dessa máscara é um pouquinho mais docinho, mas é muito boa, tá meus amores? Bom, meninas, eu gosto de fazer, tá? Colograma capilar. Eu não faço direto, tá meninas? Eu não vou aqui mentir pra vocês. Por quê? Eu gosto, assim, de fazer uma semana fazer colograma e na outra eu dou uma parada, tá? Então, eu só lavo meus cabelos e uso condicionador e creme para pentear. Aí, na outra, eu começo a fazer de novo. Tem meses que eu sinto que o meu cabelo precisa mais de hidratação. Quando a gente se acostuma com a fibra do nosso cabelo, a gente vê mais as necessidades do fio. Tem momento que eu sinto o meu cabelo muito seco, muito, muito, muito seco. Então, desde eu fazer uma nutrição ou uma reposição de massa, tá? Eu faço uma hidratação. Então, tem várias máscaras aqui que servem como hidratação. Perdão, meus amores. Então, assim, tem momentos que eu percebo que o meu cabelo tá meio, sabe? Eu sinto que ele fica diferente. Então, eu vou lá e faço nutrição. E eu percebo, a gente que é acostumado a lidar com o nosso cabelo, a gente sabe quando o nosso cabelo tá mais frágil, tá mais quebradíssimo, tem alguma ponta dupla. Então, assim, eu faço, tá? Um colograma capilar, mas não é uma coisa regrada, tá? Como tem muitas pessoas que vivem, vai, o mês inteiro fazendo colograma capilar. Eu sinto uma necessidade de dar uma pausa, tá? Eu faço uma semana, a outra eu dou uma parada, só lavo e condiciono e passo o meu creme pra pentear normal, tá? Então, assim, outra coisa que eu quero falar pra vocês. Cada cabelo é um cabelo, tá? Vai ter máscara aqui, que eu mostrei pra vocês, que vai servir mais como uma hidratação, outra como uma nutrição. Cada cabelo é um cabelo, tá meninas? Teve uma vez que eu fiz um vídeo falando sobre os perigos da internet e até uma pessoa falou assim, ah, você fala, mas você enrola. Porque eu falei que eu usei um álbum que todo mundo falava na internet naquela época, falava que era bom pros cabelos e eu fui no embalo e fiz, tá? Fiquei muito tempo testando no meu cabelo e deu errado. E teve uma pessoa até que me perguntou, o que que você usou que deu errado no seu cabelo? Hoje eu vou falar aqui pra vocês. Teve muita aquela febre do vinagre? Então, eu testei muito tempo o vinagre no meu cabelo e o meu cabelo quebrou todo. Muitas pessoas falando que o vinagre era isso, era aquilo, o vinagre de maçã, né? Que tinha que ser o de maçã, que passava no banho, deixava por cinco minutos, tá? E depois tirava, lavava com shampoo e depois você hidratava, condicionava. Eu fazia isso. Mas só que meus amores, deu errado, tá? Meu cabelo quebrou todo, ele partia, ele partia. E era a única técnica que eu usava de diferente. Era fazer esse procedimento com vinagre de maçã, que falavam que era bom pro brilho, que fazia cabelo crescer, que fechava as cutículas, ibiri, bororó. Eu fui naquela ideia. E o meu cabelo arrebentou. Então, assim, meus amores, cada cabelo é um cabelo e cada caso é um caso. No meu caso, o vinagre, desde ser uma coisa boa, foi uma coisa muito ruim. Então, tô respondendo pra pessoa que colocou lá atrás, falando que eu enrolava, não. É porque às vezes a gente fica meio assim, de falar as coisas, né? Porque às vezes a gente é sincero nesta falar e as pessoas criticam, né? Eu usei vinagre de maçã quase um ano, tá? E quase um ano, meu cabelo não saiu daqui, arrebentou, as pontas ficou frágil, começou a dar problema de queda, coceira, mau cheiro na minha cabeça. Então, é algo que eu não uso mais, tá, meus amores? Então, se vocês gostou do vídeo, vai deixando o like e se inscreva no canal. Um super beijo no coração de todos. Tchau, meus amores!